Pedro Henrique Garcia Costa já era considerado foragido da polícia. Ele se apresentou com um advogado na Delegacia de Homicídios de Goiânia e preferiu manter o silêncio. Você tem fã lá do crime? Vou falar com o meu advogado. Pedro Henrique é suspeito de ter participado do homicídio que aconteceu no mês passado no campus da UFG. Ele aparece nessas imagens sentado com outros dois rapazes. Um deles se levanta e atira a queima-roupa antes de fugir. Repare que duas pessoas que estavam em outro banco se assustam com o barulho dos tiros e correm. Outras câmeras também flagraram a fuga dos criminosos. Luiz Carlos Pereira de Castro, de 19 anos, que já tinha passagens por roubo e tráfico de drogas, levou quatro tiros e morreu na hora. A motivação nós entendemos que está ligada a tráfico de drogas. Nós ainda iremos continuar as investigações para chegarmos à real motivação do crime. Está ligada ao tráfico. Nós não temos ao certo qual seria essa motivação. Se foi guerra de tráfico, de local, de comércio de tráfico de drogas, ou se a vítima estava devendo a algum traficante. Vinícius Alves, de 18 anos, apontado como o principal suspeito de ter atirado, foi morto três dias depois durante uma troca de tiros com militares do Giro em Caldas Novas, no sul do estado. Ele já tinha passagens por roubo e furto. A polícia colheu as digitais encontradas no carro usado na fuga e agora vai confrontar com o material do possível assassino. Nós vamos aprofundar as investigações para sabermos a real motivação e para confirmarmos a autoria, se realmente o Vinícius foi o autor dos disparos. Estamos dependendo de laudos periciais. O Pedro Henrique confirma, de forma categórica, que o Vinícius foi o autor dos disparos. Pedro Henrique vai ficar preso por 30 dias, mas a prisão temporária pode ser prorrogada ou até convertida em preventiva. De acordo com a polícia, a vítima e os suspeitos não eram alunos da UFG.